O Facebook aqui está um pouco mais lento. O celular que eu uso aqui para o Facebook, ele já está no finalzinho de vida. Já é um celular que não funciona, só funciona para as redes sociais e a câmera. Agora chegamos, né Regina? Então vamos dar início vibrando o OM três vezes. Inspira. OM 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 Namastê, bom dia a todos. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Que possamos ter uma boa prática, uma vivência de paz e de amor. Namastê. Sou Vladimir Erce, idealizador da rede de confiabilidade. Avisos. Sexta-feira é imperdível esse encontro. Nós vamos ter às oito e meia da noite da rede de confiabilidade, Moacir Matos. Vamos ter a participação da Mariazinha, que é irmã do Moacir, cantando. E do Paulo Maurício e do Paulo Maurício. São três pessoas que eu tenho como um exemplo do que é, do que representa uma vida devocional. três pessoas que há muitos anos vivem uma vida absolutamente devocional. Acho que nós vamos ter a oportunidade de ver o que representa isso. Mariazinha tem oitenta e cinco anos, talvez. Moacir, talvez seja um pouco mais novo, mas não está muito distante. Paulo Maurício, bem mais novo. Mas nós vamos ver o que representa uma vida devocional. Então, recomendo, recomendo fortemente a presença. Outro aviso, segunda-feira próxima, não vai ter meditação nem de manhã, nem de noite. Segunda-feira eu tenho um exame. Bom ter você aqui, Tiago. É uma honra recebê-lo. Então, segunda-feira eu vou fazer um exame, uma cintilografia cardíaca. É um exame de quatro horas de duração. Está marcado, só consegui marcar para as dez da manhã. Então, não vai ter. Tive ontem uma consulta com o doutor Carlos Tipe, aquele que eu recebi aqui, na medicina interativa. Me tornei paciente dele. Sensacional. Muito boa a consulta dele. Muito boa, muito detalhada, muito atencioso, muito completa. Recomendo. Cardiologista. Com o olhar da medicina integrativa. Então, é isso. Segunda-feira não tem a prática. Sexta-feira, é imperdível. Moacir Matos, Mariazinha e Paulo Maurício. Vamos ter cantos lindos e conteúdo de muita profundidade. E vamos ver três pessoas que vivem o caminho devocional profundamente. Imperdível. Então, vamos à nossa prática do OM, 108 vezes, seguido da meditação. Acomode-se na sua postura meditativa. Assuma o asana. A postura meditativa. Que se caracteriza de uma postura firme, leve, confortável. E se não for confortável, não faz sentido permanecer. É um pré-requisito, o conforto, para a quietude da mente. Nosso objetivo maior. O abrandamento da mente. Através do unidirecionamento. Para que a mente possa aquietar. Abrandar. E possamos viver uma condição de apaziguamento. Relique-se do mundo lá fora. Pratyahara. Recolha os órgãos dos sentidos. E damos início ao OM. Inspira. OM 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 Aum 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 Aum, 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 Aum. Aum, 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 Aum. Aum, Aum. Aum, Aum. 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 Aum, 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 Aum. Aum, Aum, Aum. Aum, Aum. 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 mantenha a mente totalmente presente no seu corpo sinta a sua pele com os órgãos dos sentidos recolhidos traga para a percepção traga para uma condição de evidência o tato sinta a sua pele a pele que envolve todas as partes do seu corpo olha como a pele é grande essa margem essa borda que faz uma linha com o externo e o interno procure sentir desde lá da pontinha dos dedos dos pés como se a pele fosse envelopando toda a sua carne subindo dos pés pelas pernas envolvendo o quadril órgãos genitais abdômen tórax as costas braços braços mãos pescoço cabeça mantenha a mente plenamente envolvida em perceber em sentir esse envoltório esse envolto que faz essa margem essa borda de fora e de dentro sinta o contato da sua pele com a superfície que você está apoiado sinta o contato da sua pele com o tecido da sua roupa sinta o contato da sua pele com o externo com o ar com a temperatura e percebendo a ausência dessa margem bem definida comece a aprofundar a saída da superfície da pele para interiorizar penetrando pela sua carne não tem muito bem esse lugar definido quando acaba o externo começa o interno tem uma transição há um envoltório de energia que está ali fora e dentro não vibrar não pulsar e comece a penetrar vá adentrando vá adentrando camadas mais profundas do seu ser comece a sentir comece a sentir o pulsar da vida presente em todos os lugares sinta o pulsar o pulsar do coração que reverbera um pulsar que reverbera um pulsar por todas as partes do corpo através de veias e artérias que mantém o fluxo que mantém o fluxo o pulsar da vida sinta o pulsar sinta o pulsar da respiração e tenha uma interação com o externo e o externo quando acontece um impulso interno que causa uma expansão de todo o seu tronco isso faz com que o ar entre ocorrendo a inspiração trazendo o ar de fora para dentro e quando esse impulso de expansão cessa começa o processo de retração do tronco levando o ar de dentro para fora numa troca contínua ininterrupta quando ocorre a inspiração é produzido um som so s na expiração ram no silêncio no interno estabelecida namorada da paz escute esse som so ram sim contemple so ram a vida que se faz am do o o o o o o Amém. 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 Vamos unir as mãos no peito e pressa. Amém. E vamos vibrar o onxante. Inspira. Amém. 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 Shanti, shanti, shanti. Samasthaloka, Sukinobhavantu. Samasthaloka, Sukinobhavantu. Samasthaloka, Sukinobhavantu. Amém. 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 prática para experienciar uma transformação mesmo assim. Durante esses dois meses uma prática onde é necessário um envolvimento, uma intenção, um querer e vai ser um braço cobrado, sabe? Então manter os três componentes, manter esse foco de oferecer abertamente para que todos possam ter acesso, mas também criar um espaço para esses que querem e precisam de uma coisa mais intensa, vamos chamar, mais profunda. Vamos à leitura. Está nascendo, a mentoria está nascendo, é alguma coisa que entrou na moda, né? Então estou aprendendo o que é mentoria e vi que tem uma importância grande, atuar num nicho específico ali, com benefícios bem focados. Vamos lá. Foi lido ontem. O que caracteriza a felicidade desse nível mais profundo é o senso de realização que a pessoa vivencia. Enquanto o contentamento dos sentidos é breve, o contentamento nesse nível mais profundo é muito mais duradouro, é o verdadeiro contentamento. Continuando. Um crente desenvolve esse nível mais profundo de contentamento pela fé em Deus, que traz força interior, paz interior. Para os ateus ou para os não-teístas, como eu, é necessário desenvolver esse nível mais profundo de contentamento pelo treinamento da mente. Como eu, é o Dalai Lama falando, né? Este tipo de contentamento ou felicidade vem de dentro. Então, os prazeres dos sentidos se tornam menos importantes. Ao longo dos últimos anos, discuti com cientistas sobre essa distinção entre o nível sensorial de prazer e dor e o nível mais profundo de felicidade mental e sofrimento. Vejam que tem distinção de uma coisa e de outra. É importante, eu acho muito importante essa informação, porque nós ficamos buscando um contentamento profundo no nível superficial dos sentidos. É igual aquela velhinha que está procurando a chave debaixo do poste, o guarda chega para ajudar, começa a procurar a chave junto com ela, até que, enfim, depois de muito procurar, pergunta, mas a senhora não tem ideia de onde pode ter caído essa chave? Ela falou, provavelmente na porta da minha casa. Mas, então, por que nós estamos procurando aqui? Porque é aqui que tem luz. Então, é isso. Procurar contentamento, procurar realização, procurar satisfação, plenitude, satisfação com a vida nos níveis superficiais dos sentidos, enquanto é tudo fugidinho. Então, nós vivenciamos sim. Mas é fugidinho. É um soprinho. É um pulpo. Ao longo dos últimos anos, discuti com cientistas sobre essa distinção entre o nível sensorial de prazer e dor e o nível mais profundo de felicidade mental e sofrimento. Agora, se olharmos para a vida materialista atual, as pessoas parecem essencialmente preocupadas com as experiências sensoriais. Então, é por isso que sua satisfação é muito limitada e breve, já que suas experiências de felicidade são tão dependentes de estímulos externos. Por exemplo, enquanto a música está tocando, elas se sentem felizes. Ele inclinou a cabeça para o lado com um sorriso, como se apreciasse a música. Depois continuou. Quando algo bom está acontecendo, as pessoas estão felizes. Boa comida, elas estão felizes. Quando essas coisas param, então elas se sentem entediadas, inquietas e infelizes. É claro que isso não é nenhuma novidade. Até mesmo no tempo do Buda, as pessoas cairiam na armadilha de acreditar que a experiência sensorial lhes traria felicidade. Há de ressaltar que, no começo desse capítulo, Dailai Lama diz que aprecia a comida. Saboreia a comida, mas não tem apego. Não tem uma dependência. Ah, eu não posso viver sem. Essa é uma frase que eu escuto muito, muito. Quando você pensar, tiver esse sentimento, passe a vigiar com bastante cuidado. Porque está te levando a uma jaula. Se você não pode viver sem, você está levando a uma jaula. Então, eu conheço pessoas que falam, eu não posso viver sem dar uma corridinha. Sem dar uma, fazer um exercício. Eu não posso viver sem. Danou-se. Virou um dependente. Virou uma dependente. Está enjaulada. Então, não é que não posso escutar a boa música. Mas a boa música acabou. Ah, esvaziei. Porque acabou. Porque acabou a música e me traz um campo. Me leva para um lugar. É bom que te leve. Viva aquele lugar plenamente. Acabou. Viva esse outro lugar plenamente. Vamos continuar. Eu não deveria estar compartilhando minhas opiniões. Porque são opiniões de quem entende. Aqui é de quem viaja. Viaja na manhã. Por isso, eu sempre digo que as pessoas... Para as pessoas... Não, desculpa. Vamos ver. Acho que eu mudei aqui a página. Quando algo bom está acontecendo, as pessoas estão felizes. Boa comida, elas estão felizes. Quando essas coisas param, então elas se sentem entediadas, inquietas e infelizes. É claro que isso não é nenhuma novidade. Até mesmo no tempo do Buda, as pessoas cairiam na armadilha de acreditar que a experiência sensorial lhes traria felicidade. Então, quando o contentamento chega ao nível da mente, e não apenas dos sentidos, é possível manter um senso profundo de gratificação por um período mais longo, até mesmo 24 horas. Por isso, eu sempre digo para as pessoas, vocês precisam prestar mais atenção no nível mental de contentamento e felicidade. Não apenas no prazer físico, mas na gratificação no nível mental. Esse é o verdadeiro estado de contentamento. Preciso sublinhar isso aqui. Quando você está no estado de contentamento e felicidade no nível mental, a dor física não importa tanto. Mas, se não há contentamento nem felicidade no nível mental, muita preocupação, muito medo. Então, nem mesmo consolo e prazeres físicos aliviarão o seu desconforto mental. Muitos dos nossos leitores, disse eu, entenderão o que é prazer físico, ou a dimensão física do contentamento e da felicidade. Eles sabem bem como se sentem diante de uma boa refeição ou uma boa música. Mas, o que é essa felicidade mental, o prazer mental, sobre o qual vossa santidade vem falando nas últimas 24 horas? Um senso genuíno de amor e afeição, respondeu Dalai Lama. Vossa santidade acorda com esse contentamento, perguntei, mesmo antes do café? Vamos já, a resposta do Dalai Lama, mas deixa eu reler isso aqui. Mas, o que é essa felicidade mental? O prazer mental sobre o qual vossa santidade vem falando nas últimas 24 horas? Bom, ele antes diz, todos nós sabemos muito bem, e sabemos mesmo, o que é uma boa comida, uma boa música, um bom sexo, todos nós sabemos, né? Mas, o que é essa felicidade mental, esse prazer mental sobre o qual vossa santidade vem falando? A resposta é clara, diz o Dalai Lama, um senso genuíno de amor e afeição. Precisamos ter isso claro. Enquanto nós continuamos buscando um contentamento permanente, um contentamento duradouro, e em experiências rápidas, sensoriais, nós vamos nos frustrar. Porque, que nós tenhamos consciência, lucidez e clareza, não é proibido buscar o contentamento numa música, numa comida, num prazer sexual, não é proibido. Mas é fugidinho, é só aquele momento. Que possamos vivenciar, então, plenamente esse momento. E permitir que ele acabe ali mesmo, porque ele acaba ali mesmo. Um bom prato de comida, saborear e degustar uma boa refeição, é maravilhoso, é sensacional. Pagou a conta do restaurante, acabou. Muitas vezes, acaba quando chega a conta do restaurante. Então, não é problema. O problema é tomar uma coisa pela outra. Dar um valor de permanência, duradouro, alguma coisa que é fugidinho, passageiro. Só esse que é o problema. Então, vamos ver a pergunta da Lelama. Vossa santidade acorda com esse contentamento? Perguntei. Mesmo antes do café? Se você desenvolve um forte senso de preocupação pelo bem-estar de todos os seres sencientes, e em particular, todos os seres humanos, isso fará você feliz de manhã, mesmo antes do café. Esse é o valor da compaixão, de ter sentimentos compassivos para com os outros. Veja bem. Até mesmo com 10 ou 30 minutos de meditação sobre compaixão e bondade para com os outros, você logo vai perceber seus efeitos durante todo o dia. Essa é a forma como mantemos uma mente calma e em estado de contentamento. Todo mundo já teve a experiência de estar de bom humor e depois se deparar com algum problema e se sentir bem. Quando o seu humor está muito ruim, até mesmo quando o melhor amigo chega, você ainda se sente infeliz. Todo mundo já teve a experiência de estar de bom humor e depois se deparar com algum problema e se sentir bem. Quando o seu humor está muito ruim, até mesmo quando o seu melhor amigo chega, você ainda se sente infeliz. A predominância. Um bom humor, talvez não seja abalado por um problema. Um mau humor, talvez não seja abalado por uma boa chegada. Ele vai permanecer. Vamos parar aqui. Muito bem. Eu não sei vocês. Eu estou encantado com esse livro. Não conhecia. Chegou, caiu. Caiu do céu. Ou das estrelas. Eu estou encantado. Instruções valiosas de fato. Agora, vou compartilhar uma opinião. Tudo tem que ser ouvir, refletir e agir. O entendimento tem um grande valor. É o que nos tira da ignorância para a sabedoria. Para o conhecimento. Não digo sabedoria. Para o conhecimento. Mas, só quando eu vivenciar, colocar em prática, tornar isso uma experiência vivida, isso vai ser uma sabedoria. Então, não nos basta ouvir, achar bonito, ficar encantado, se eu não levar para uma experiência vivida. Tornar isso uma prática na minha vida. Porque aí eu vou saber. Vou saber, inclusive, se é balela. Porque pode ser balela. Escuta-se muita coisa bonita e que é apenas balela. Só fica bonito só no escutar. Eu posso escutar e me encantar. Por como é o cantar, o ritmo, a entonação da voz, o lá, só, ré, dó, mi. Eu posso escutar e achar um canto. Um encanto. Realmente acho bonito. Mas eu não consigo achar em mim onde é que está o lá, onde é que está o dó, o que é isso, o que é aquilo. O grave, agudo, o ritmo disso, eu não consigo achar em mim. Então, eu acho encantador sobre a música, mas não faz parte de mim o cantar. Eu não vou dizer que aquilo tudo é balela. Não é balela, mas não faz parte de mim. Então, para mim, não está no meu universo. Outras coisas são nos colocadas como sendo alguma coisa sensacional. Você vai entrar no 18º raio, ou o 18º raio vai fazer uma curva para a esquerda, depois vai te levar para o 23º. Lá no 23º raio você vai encontrar um tapete vermelho com as cornetas tocando e ali você vai encontrar o poder sobre tudo. É sensacional, maravilhoso, mas não tem nenhum conteúdo de realidade que você vivencia. ficar só nesse campo. Então, as coisas têm que ser bem escutadas, bem escutadas, com pureza de coração, isenta de conceitos e preconceitos, bem escutadas. Passa por uma reflexão, experimenta, vivencia. Você só vai saber. A sabedoria depende da experiência vivida. É preciso morder, sentir o sabor, reconhecer o ácido, o doce, o adstringente. E aí você sabe o que é. Namastê. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Que todos os seres possam ser felizes, possam viver em paz e tenham salão. Tenham um bom dia. Sejam felizes. Traga leveza para a sua vida dentro do possível. Namastê. Tchau, até amanhã. É, também está gostando muito, né, Regina? Que bom. Tchau, Namastê. Tchau, Eline. Que bom que você continua aqui. Que tudo de sagrada, oferecer aquilo que o seu coração sentir vontade, Deus estará falando através dele. Lindo, isso. Verdade. Obrigado. Tem diferença, sim. Obrigado por interagir. Namastê. Tchau. Deus nos abençoe. Tchau, bom dia. Tchau, tchau.